Bom dia, galerinha. Seja bem-vinda a mais um vídeo aí no canal, galera. Um vídeo pequeno. Vai ser um vídeo curto, mas vai ser de grande importância. Galerinha, hoje eu estou aqui no apiário. Fizemos uma bateção de mel ontem. Batemos pouco mel. Nós temos só seis milgueiras. Mas nós temos que aproveitar, né, galerinha? E gratidão a meu Deus, né? Porque Deus tem seis milgueiras. Eu, hoje de manhã, trouxe as milgueiras pra cá, pro apiário. Vou colocar... Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui pras abelhas fazerem a limpeza. Quando for à noite, eu venho colocar. Eu não vou colocá-las em cima da caixa agora, que pode dar briga, né, delas pra fazer a limpeza, pra ficar brigando uma com a outra, né? E tem três abelhas boas aqui pra colocar a melgueira. Hoje à tarde eu vim colocar essas três milgueiras nelas. Espero que... Ainda deu uma colheita esse ano. Eu espero isso, né, galerinha? Gratidão, galerinha, a cada um de vocês que faz parte do canal. Gratidão àqueles que deixam o like, se inscrevam. Gratidão. É isso aí, galera. Assiste o vídeo, deixe um comentáriozinho aí e deixe um likezinho. E aqueles que estão chegando agora, se inscreve aí, dá força pra nós. Um abração do L. Vamos pro vídeo. Olha aí, galerinha. A luta da gente é essa aí, ó. E o apiário lá, ó. Esse caixa aí, ó. Nós estamos com 6AB, foi embora 1, era 7, foi embora 1, galera. Então, trabalhar, todo vapor. Aí eu vou colocar uma melgueira nessa daqui, ó. Uma na última de lá e outra naquela dali, ó. Que tá em cima da outra ali. Aquela branca, minha branca, cinza lá. Provavelmente estão todas boas. Quando for a tarde, eu mostro pra vocês. A florada tá top, galerinha. Olha lá. Olha como é que tá a florada aí, ó. Olha lá a florada. Tá top, então a gente tem que aproveitar, porque acaba rápido. Deixa eu ajeitar aqui o processo aqui e eu mostro pra vocês aí. Pronto, voltando com o vídeo. Olha aqui, galerinha, como é que fica aqui. Deixa eu explicar pra vocês o que é fazer a limpeza. A gente coloca aqui, que as abelhas vão tirar esses melzinhos aqui, ó. Vão catar todinho, vão levar pra colmeia. Vão levar pra colmeia. Vamos fazer... Olha aí como é que fica, a abateção, como é que fica. Do jeito que tá aqui, a gente coloca essa cera aqui, esse quadro em cima, essa melgueira em cima da abelha, do jeito que tá aqui, ela enche rapidinho. Ela não vai mais ter o trabalho de ficar puxando o mel, puxando a cera, né, pra ficar esse modelo aqui, que aqui já tá pronta, né. E elas vão fazer essa limpeza aqui, ó. Elas vão catar esse melzinho todinho que tem aqui, ó. Isso aqui é show, dá uma fortalecida no melzinho gostoso. Dá uma fortalecida nas coméia, olha aí, ó. Todas elas tem, olha aí, ó. Olha aí, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo, eu nunca tinha trazido, não, pro apiar, não. Mas como eu vou colocar as melgueiras de tarde, aproveitei e trouxe logo. Porque aí elas já aproveitam e já fazem a limpeza aqui mesmo, ó. Aqui, galerinha. Olha, ó. Olha como é que tá de mel aqui, ó. Isso aqui tudo, tudo elas vão levar pras coméias dela lá, ó. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês como é que elas estão. A última vez que eu vim aqui, elas me atacaram. Eu não vim mais. Filma elas. Olha. Tá com uma boa entrada de pólen, mas ela já tá completa. Ela já tá fazendo alguma coisa dentro da caixa, limpando alguma coisa lá. Isso daí eu vou colocar a melgueira. Vou colocar a melgueira nessa aqui também, galerinha. Ó. Vocês escutaram a zoada dela? É zoada de abelha que tá precisando de melgueira. A abelha que já tá completa e tá precisando de abelha. Ela tá fazendo mel. Então nós vamos colocar que é pra ela fazer o mel em cima. A outra é essa. Vamos colocar a melgueira. Pra você ter uma ideia, as outras aqui não tá precisando. Aqui, ó. Fraquinha, ó. Eu vou dar uma olhada nessa bem aqui também, a tarde. Porque ela tá muito forte. Mas ela não tá precisando de melgueira, não. Olha aí, ó. Tá muito forte ela. O primeiro que eu colocar a melgueira, eu vou abrir elas e olhar. Se caso, as que a gente tiver precisando de melgueira, eu trouxe quatro melgueiras. Eu boto aqui também, não tem problema não. Mas eu vou dar prioridade àquela de lá, essa daqui e àquela de lá. Porque elas são bem fortes. Ó, galera. Por que que eu tô fazendo, vou adiantar esse processo? Porque, por causa disso, galera, olha. O Cabeça Branca tá repleto de flor. Isso aqui é bom de mel demais, galera. Muito bom de mel. E, olha aí. A flor da Ritirana, não sei se vocês conhecem. Tem muitas pessoas que não trabalham com abelha e não conhecem. A flor da Ritirana é uma das melhores flores pra mel também. Ó, junto com a Cabeça Branca. Olha como é que não tá aqui perto do apiado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a maravilha. Nós nem limpemos o apiado, galerinha. Não limpemos porque a gente chegou a um consenso que o apiado com essa forragem aqui é melhor do que ele limpo, 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 limpo. Por quê? Porque perto das caixas é limpo. Mas aqui ao redor tem flor em todo canto. As abelhas não precisam ir pra longe pra caçar o néctar, o pólen, né? E elas já encontram tudo aqui, né? Olha aí como é que tá. Olha aí como é que tá de flor. Pra onde você se vira tem flor, galerinha. Olha aí, ó. Aí esse ano, esse mato que vai crescer, a gente tá um fogozinho embaixo nele no verão, né? Separa as abelhas pra lá, né? Que aqui aí não vai ter perigo nenhum, né? É nesse monteiro, galera. O trabalho do R é isso aí. A gente tem com apiado, com abelha, porque as correrias tão grandes nas roças, né? Mas agora vai aparecer. Olha aqui, galera. Aí ela faz a limpeza aí, ó. Olha, essa daqui já vai pra coméia e já traz outra. Aqui, ó. Já tem outra aqui chegando pra fazer a limpeza aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Quando for mais tarde eu vou vir aqui pra me mostrar pra vocês como vai estar de abelha aqui. Já tem bastante abelha fraquentando aqui, ó. Olha, ó. É porque é muito cedo, galerinha. Agora que é 6h20 da manhã, ó. Olha lá, na outra já tem também. Então, é top. Elas vão fazer a limpeza rapidão. Galerinha, um abraço do R pra todos vocês. Se der pra me filmar alguma coisa pra vocês nesse vídeo, eu filmo. Se não, vou fazer um videozinho à tarde colocando as milgueiras, mostrando pra vocês como é que tá as abelhas. E até o próximo vídeo, galerinha. Se assim Deus permitir, abração do R. Que Deus abençoe todos nós. Olha essa maravilha. Isso aqui me fascina. Olha, ó. Isso me fascina. Galerinha, curte, galera. Compartilha. E é isso aí, galerinha. Olha lá. Ó. Isso é natureza, galerinha. E é isso aí, galerinha. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau.